Boa tarde meus amigos, hoje é sexta-feira 2 de setembro de 2022 está no ar a rádio Nossa Cidade com o boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou Daniela Aires e a gente começa com os destaques desta edição. Música Prefeitura mobiliza força-tarefa para ampliar vacinação contra a poliomielite. Interação jovem chega na região oeste. Hotel abre 120 vagas de chudô. E ainda, DMAI auxilia em implantação de processo de compostagem no CEASA. Essas e outras notícias a partir de agora na rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! Música A Prefeitura de Uberlândia não mede esforços para garantir a saúde da população. Para ampliar o alcance da vacina contra a poliomielite, uma ação será realizada nas escolas municipais com foco em crianças de 1 a menores de 5 anos. Esse público precisa tomar uma dose extra da vacina contra a poliomielite, doença que causa a paralisia infantil e pode levar à morte. A vacina é a única forma de prevenção contra a paralisia infantil. Para facilitar a vacinação nas escolas, a equipe de apoio pede que os pais levem a respectiva caderneta de vacinação. A aplicação da dose extra da poliomielite ocorre no encerramento dos turnos, tanto no turno da manhã quanto à tarde, conforme a rotina de cada escola. Prefeitura promove interação jovem com estudantes da região oeste. O quarto encontro do Interação Jovem, programa desenvolvido pela Prefeitura de Uberlândia, foi realizado ontem no Complexo Social Tocantins. O tema foi empreendedorismo. A quinta edição do Interação Jovem será realizada com os alunos da região norte, no dia 13 de setembro, no Complexo Social Maravilha. O DEMAI auxilia a implantação de processo de compostagem no SEASA. Ontem, a equipe do Núcleo de Resíduos Sólidos do Departamento Municipal de Água e Esgoto, o DEMAI, iniciou o apoio técnico ao projeto piloto de compostagem na Central de Abastecimento, o SEASA, aqui de Uberlândia. O trabalho apoiado pelo DEMAI está a cargo da Associação de Recicladores e Catadores Autônomos, a ARCA, do bairro Santa Luzia. O apoio consiste na elaboração do projeto e na capacitação dos associados da ARCA. Com o projeto, será possível produzir um adubo orgânico rico em nutrientes, que será comercializado a um preço menor que o de mercado, pela Associação para os Produtores Rurais e também da Agricultura Familiar, cadastrados no SEASA. Futel abre 120 vagas de judô no SESI Gravataz e no Centro de Iniciação ao Esporte. As inscrições começam nesta segunda-feira, dia 5, nas duas unidades. As aulas são voltadas para crianças e adolescentes de 6 a 18 anos e, para se inscrever, os interessados devem se dirigir ao local escolhido das 8 da manhã às 5 da tarde. Seja, então, aí no SESI Gravataz ou, então, no Centro de Iniciação ao Esporte, o que for mais próximo, o que for mais fácil. E, para as inscrições, que vão das 8 da manhã às 5 da tarde, deve-se apresentar atestado escolar, comprovante de residência, atestado médico que indique condições adequadas para a prática da atividade. Menores de idade devem estar acompanhados por um responsável. O diretor de esportes da Futel, o Emerson Brasileiro, comenta sobre a abertura das novas vagas. Como a modalidade judô vem crescendo muito, a procura nos polos esportivos da Futel, e que, com a contratação de novos professores, dois novos professores que a Futel contratou a partir desse mês, sem nenhum deles, o que vai coordenar todo o judô para nós e é um dos melhores técnicos de Minas Gerais, ficou clara a importância de a gente abrir novos locais para atender toda essa população que tem nos procurados. A importância do judô para crianças que vai ajudar no seu desenvolvimento físico, no seu desenvolvimento intelectual, emocional, enfim, tudo que a modalidade proporciona às crianças nessa faixa etária. Futel, praia, clube e disputa, fase final do Campeonato Mineiro de Futsal Adulto Feminino do Interior. Nesta etapa, quatro equipes se enfrentam em partidas realizadas na Sociedade Esportiva para Minas, em Pará de Minas, até domingo. O primeiro jogo da equipe uberlandense será hoje, às sete da noite, contra a Prefeitura de Montlevade. Também disputam o quadrangular as equipes Sociedade Esportiva para Minas e Associação Desportiva Bocaiuva. E com apoio do Programa Municipal de Incentivo à Cultura, o PEMIC, Festival Fundinho, acontece gratuitamente amanhã. Jazz e Blues tomam conta da Praça Coronel Carneiro neste sábado. O evento, realizado pelo Sistema Martins, tem oito atrações musicais. A edição 2022 do Festival Fundinho começa às dez da manhã. E a Prefeitura de Uberland oferece quarenta capacitações gratuitas neste mês de setembro. As capacitações profissionais são realizadas nos centros profissionalizantes, na Estação da Juventude e no Complexo Social do Bairro Maravilha. As inscrições ficam permanentemente abertas e a agenda completa você encontra no portal da Prefeitura. Ficamos por aqui com esta edição. Muito obrigada pela sua audiência. Essa é a Rádio Nossa Cidade, jornalista e responsável Vanessa Gianotti. Responsável técnico Cristiano Silva, secretário municipal de governo e comunicação Marco Túlio de Castro Calima. Prefeitura de Uberlândia, fazer mais, fazer bem. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais. Fica por aqui com a Rádio Nossa Cidade. 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 O que é isso?